Vera Reicher, toda moda e elegância feminina você encontra aqui. Eu tenho uma novidade pra você, gente. Aqui embaixo, agora, aceita cartão de débito e crédito. É isso mesmo. Mulherara que gosta de gastar, já sabe, hein? Vem correndo pra cá aproveitar. Confere aqui esse vestido de festa, lindíssimo, todo rendado. Tem o detalhe de tule aqui, apenas 220 reais. Tem esse vermelho aqui também, tem o amarelo acetinado também, com detalhe em tule. Maravilhoso, tem o caimento perfeito. Qualquer um desses, 220 reais, certo? Só que, ó, tem promoção também da Ellen Brook. Antes, esses vestidos aqui custavam 140 reais. A promoção agora é bombástica e você tem que vir conferir. Apenas 90 reais, qualquer um desses aqui, da Ellen Brook, certo? Então já traz seu cartão de crédito e débito aí e vem fazer a festa. Mas vamos lá em cima conferir a parte masculina? Vamos lá. E aqui em cima, na parte superior de Vera Reicher, a parte masculina também. Tem uns sapatinhos ali que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas a parte masculina, gente, olha, não está deixando a desejar. Eu tô aqui com a Samanta que vai contar pra gente que deu a louca na gerente. É isso aí, ó. Regata, 35 reais. Uma mais bonita que a outra, tá? Bom pra você vir, ó. Polo, 45 reais uma polo. Muito barato. 50 reais. Então você não pode ficar de fora, tem que vir conferir. A gente vai mostrar agora pra vocês os sapatos. E ó, como eu já te disse, deu a louca no gerente mesmo, hein? A Adriana tá aqui pra me contar o que aconteceu com esses sapatos aqui, Adriana. Os sapatos nós temos com a promoção, tá tudo com 50% de desconto. Nós temos esses aqui, os mocacins, sapatilha, por 30 reais. As molecas que chegaram, são a novidade que chegou agora. Tem de 49, 59. Anabela, 60 reais. Tem as tratores, tá 65. Beira Rio, a nossa promoção também chegou agora, 65. Os tênis, que é uma grande novidade, tá 45 reais. As rasteirinhas, 35. Nossa, venha pra cá conhecer a nossa novidade de sapato. Rua São João da Aliança, número 79. Telefone 23040197. Tá dado o recado.